Eu gosto muito desse quadro aqui que ele representa uma coisa que é muito bacana, que é assim é onde o Enem e a UERJ específica estão se pegando sabe, que é assim, eu quero te dar um composto vou criar uma tela aqui negra eu quero te dar um composto tipo assim composto XY sabe gente, e ele vai querer o seguinte através de características que ele vai te fornecer sobre esse composto ele quer que você me diga qual é o tipo de ligação atuante entre esses átomos, então ele fala assim, por exemplo, que é de gente sobre o composto XY ele fala assim, deixa eu botar um branco que branco na tela negra fica lindão sobre o composto XY ele é sólido em condições ambientes, tá? ele tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição esse composto XY gente conduz bem a corrente elétrica tá? conduz bem a corrente elétrica quando está em solução uma coosa tá ligado? e aí e aí você tem que saber qual é algum tipo de ligação que atua aí pra isso gente tem que lembrar o seguinte ó ligação iônica beleza? características pessoal olha bem o composto iônico gente todos os compostos iônicos todos sem exceção são sólidos em condições ambientes né? sal de cozinha tudo sólido já o covalente não o covalente pode ter sólido líquido e gasoso ou seja se eu falo que um composto é sólido eu não tô ajudando muito pra você saber mas se eu falo que ele é gasoso ele é covalente em condições ambientes já os metais gente são todos sólidos todos excetuando-se o mercúrio o mercúrio é aquele cara que tá nos termômetros né? uma bolinha prateada que a gente tem maneira de brincar de separar as bolinhas e depois juntar não sei se você já fez isso essa brincadeira é uma delícia inclusive ela dá câncer na mão tá? então não faça beleza? então assim gente ó iônico todos são sólidos covalente sólidos líquidos ou gasosos metálicos todos sólidos exceto o mercúrio então se eu disser que é sólido não ajuda muito mas se eu disser que é gasoso é covalente e se eu disser que é líquido ou ele é covalente ou ele é o mercúrio se ligou? gente se a ligação iônica é muito forte que eu queria que você entendesse um quer dar elétrico e outro quer receber então essa ligação é muito intensa se ela é muito intensa você gasta muita energia pra separar esses elementos ligados por iônica né? então o ponto de fusão e o ponto de ebulição da ligação iônica são altos os dois da covalente são baixos uma técnica legal pra você observar isso e aparecer sabe o que? uma mão sal de cozinha outra mão açúcar fecha cinco minutos o que vai acontecer com a mão que tá com açúcar? o açúcar tá todo derretido né? sacarose glicose frutose qual seja o açúcar que for ali a ligação é fraca ela derrete até com a temperatura da mão já o coleto de sódio vai tá inteirinho cheio de bolinhas aqui ainda normal então os compostos covalentes né gente eu falei a glicose cuja fórmula é C6 H12O6 né? e para todo mundo aqui participa com ligação covalente tem ponto de ebulição e fusão baixo já os metais todos tem ponto de fusão alto exceto o mercúrio então gente agora o bacana é a condução de corrente gente a condução é assim o composto iônico conduz bem ó boa e o metálico também conduz boa o que você tem que tá esperto gente é o que diferencia esses caras e é isso ó o iônico gente conduz corrente bem quando está derretido tá? derretido gente entenda-se aqui o seguinte quando tá fundido gente quer dizer derretido ou seja se você derreter um composto iônico ele conduz corrente ou quando ele tá em solução não é a mesma coisa não eu posso derreter sem botar água no caso do açúcar eu derreti sem botar água tá? então ó ele quando tá fundido derretido ou em solução o composto iônico conduz já o metálico gente conduz em situações diferentes sólido também ele conduz né? não é à toa que chave de fenda tem cabo né? por que que chave de fenda tem cabo? por que que tesoura por exemplo tem cabo? gente se não tivesse cabo e eu botasse isso numa tomada eu ia levar um choque né? o cabo tende a impedir a passagem da corrente porque o metal conduz então o composto metálico ele conduz no estado sólido ou fundido então repara os dois gente iônico conduz fundido e metálico também conduz fundido o que diferencia os dois é o que? que o iônico conduz em solução aquosa e o metálico conduz no estado sólido sempre que acontecer essa dúvida tu pensa por que que chave de fenda dá choque tá? covalente covalente não conduz mas tem que ficar esperto porque se o composto for formado por ligação covalente polar exemplo gente HCl que é um ácido forte esse cara conduz corrente por que? mas aí porque ele produz H+, mais Clm produz íons tá? mas ele não é iônico eu discuti isso na aula passada ele produz íons quer dizer que ele sofre ionização mas ele não tem íons na estrutura tá bem? uma coisa que a gente já discutiu na aula passada gente é isso o composto iônico não é formado por molécula agregado iônico ou íon fórmula covalente é formado por molécula e o metálico gente é formado por liga ou peça metálica tá bom? então só pra gente voltar aquela ideia eu queria treinar aqui contigo o seguinte ó repara gente digamos que eu tenho um composto XY e eu te dei a seguinte dica sobre esse composto XY esse composto é sólido em condições ambientes não tô te dizendo nada todos podem ser sólidos né? ele é um sólido gente de alto ponto de fusão e também alto ponto de ebulição uma coisa eu sei esse cara não é covalente porque se ele for formado por ligação covalente é uma ligação fraca lembra do açúcar o açúcar na mão é covalente e o clube de sódio é iônico então gente covalente aqui tá fora né? beleza? mas aí gente eu vou falar agora de condução de corrente elétrica tudo bem? olha só ele conduz bem isso te ajuda? não porque eu tô entre iônico e metálico e ambos conduzem bem qual a diferença? gente eles conduzem bem o XY o XY conduz bem no quando está fundido te ajudei? não não te ajudei sabe por que gente? fundido ambos conduzem o que vai diferenciar é o que eu vou botar agora de outra cor pra ficar didático ó amarelinho esse cara gente conduz bem no estado sólido quando eu falo isso eu acabei de dizer que XY é um composto formado por ligação metálica né? porque se fosse iônico ele conduziria bem em solução vários experimentos mostram né? o sal de cozinha tá bom gente? então feito esse panorama isso é muito importante pra nós tá? bem agora o que eu acho maneiro é a gente discutir isso aqui como esse tema pode cair no Enem isso é fundamental pra nós o Enem adora tô lendo cobrar esse assunto com base nos seguintes referenciais gente que tipo ou caráter de ligação ocorre entre os dois átomos foi aquilo que você acabou de ver né? ele vai te dar características vamos teinar agora um ah um composto A tem a seguinte característica ele é líquido em condições ambientes pensando se ele é líquido líquido só pode ser ou covalente ou o mercúrio que é metálico né? é um líquido que tem baixo ponto de fusão e e ebulição continua sendo covalente ou metálico conduz bem a corrente elétrica mercúrio metal não conduz bem a corrente composto covalente entendeu gente? e aqui que tipo de fórmula resulta da ligação entre os átomos isso é muito bacana e a gente chegou a bater um papo na aula passada e eu te peço que se não assistiu a aula assista essa aula está disponibilizada no Moodle que é assim gente primeiro eu falei da covalente achei que eu mostrei a forma estrutural e as ligações covalente da ativa mas se fosse iônico gente como é que você faria? seria assim digamos gente que eu queira fazer a fórmula possível entre dois átomos exemplo A entre sódio e enxofre e eu quero saber gente qual a fórmula mínima prevista para isso aqui que fórmula deixa eu pegar o mouse que fórmula resulta da ligação entre os átomos então gente como é que a gente vai fazer isso? olha só você vai pensar assim o sódio é do grupo 1A né então o sódio tem o que gente? um elétron na camada de valência quem tem um elétron na camada de valência deseja fazer o que? doar ele doa um elétron gente e se ele doa um elétron ele passa a ser sódio mais que é o cátion sódio sódio mais um vamos pensar um pouquinho em enxofre para isso eu mudo de cor para ficar didático para você olha só enxofre gente enxofre é do grupo 6A grupo dos calcogênios beleza? quantos elétrons ele tem na camada de valência mas ei 6 elétrons na camada de valência gente se ele tem 6 elétrons o enxofre precisa fazer o que? está pensando comigo? receber receber quantos elétrons gente? 2 ele precisa só que o sódio só precisa só pode dar 1 então o enxofre gente ele vira o ânion S 2 menos olha que coisa óbvia de entender mas que as vezes a gente confunde e que eu espero que eu esteja sendo claro para você o sódio quer doar 1 o enxofre precisa receber 2 nada mais justo do que imaginar que precisamos de 2 sódios para cada enxofre e isso aqui gente é sinalizado para a gente assim ó esse 2 do enxofre vem para cá para baixo está vendo? sem sinal 2 e esse 1 do sódio vem para cá para baixo sem sinal e a fórmula então do composto vai ser Na2S deu para você entender? ah eu quero fazer um composto entre alumínio e oxigênio que o Brasil adora cobrar isso gente e eu gosto muito de falar essas coisas por causa desse motivo né? quero fazer um composto entre alumínio e oxigênio qual a fórmula gente do composto formado entre alumínio e oxigênio tá? cara é o que acontece na mineração lá de Vale Vale do Rio Doce lá em Mariana e etc naquelas minerações também quero lembrar daquilo né? o alumínio gente pensando igual aqui vamos pensar igualzinho aqui então você vai comigo caminhando o alumínio gente é do grupo 3A logo o alumínio tem o que? 3 elétrons na camada de Valência e o alumínio então precisa fazer o que gente? ele precisa doar 3 elétrons se ele doa os 3 elétrons ele vira o cátion alumínio 3+, mudo de cor de novo agora eu vou pegar uma cor mais intensa que eu achei aquele verde claro não sei se você tá vendo oxigênio gente é do grupo 6A então a história dele vai ser igual a do enxofre até porque gente os dois são do mesmo grupo ou família elementos de um mesmo grupo ou família apresentam propriedades químicas semelhantes tá ligado? então aqui gente é do 6A logo ele tem o que? mas aí 6 elétrons na camada de Valência então ele precisa o que? receber gente 2 elétrons se ele recebe 2 elétrons gente o oxigênio então fica 2 menos olha que louco o alumínio que é do A3 mas o oxigênio só pode receber 2 ou seja a gente eu preciso de 3 átomos de oxigênio para cada 2 alumínio como é que isso é denotado para a gente quimicamente gente ó esse 2 vem para cá sem sinal e esse 3 vem para cá sem sinal que a gente brinca falando mexe com a xuxa né e aqui a fórmula então vai ser AL2O3 e essa é a formulação mínima de um composto eônico tá o outro motivo que o Enem gosta é esse gente comparar ponto de fusão de ebulição entre os compostos condutividade elétrica relacionada às ligações e assim vai tá bom então dentro dessa dessa visão é o que é importante bem pessoal o que eu quero discutir contigo agora como esse tema pode cair no PUC você tá entendendo que a aula ela tem que ter essa abrangência pra nós né questão da PUC Paraná gente dados dos compostos cloreto de sódio brometo de hidrogênio gás carbônico metanol e Fe2O3 então vamos lá gente cloreto de sódio NaCl brometo de hidrogênio HBr só uma curiosidade você reparou que o colega não escreveu ácido bromídrico sabe por que gente o nome na verdade desse cara é brometo de hidrogênio ele somente se transforma em ácido se você colocar em água porque em água segundo a teoria de Arrhenius é que ele vai liberar o cátion H+, ou íon hidrônio ou hidroxônio como você queira né então o nome certo é por exemplo o nome certo disso aqui gente HCl gasoso é cloreto de hidrogênio ele só é chamado de ácido clorídrico se ele tiver em água isso aqui ó são coisas diferentes tá bom bem gás carbônico a biologia gosta de falar assim a gente chama de dióxido de carbono metanol gente quem é é o CH4O ou vamos botar assim ó CH3OH e o Fe2O3 já tá com a fórmula aqui apresentam gente ligação covalente vamos lembrar fazer uma síntese gente ligação covalente ocorre entre quem entre dois átomos né só que cloreto de sódio sódio é do grupo 1A né e cloro é do grupo 7A esse cara gente um do outro recebe o composto 1 é iônico olha só é onomatopeia que eu dou pra ele brometo de hidrogênio gente essa é a maior pegadinha que se pode fazer com você brometo de hidrogênio não é iônico o hidrogênio gente ele quer receber coleciona isso eu vou olhar bem no teu olho o hidrogênio quer receber ele não quer doar fica esperto então gente o hidrogênio quer receber e o bromo também quer receber então se os dois querem receber a estrutura do brometo de hidrogênio é cova foi ou não gente gás carbônico carbono é do grupo 4A CO2 carbono é do grupo 4A só realiza covalente e oxigênio é do 6A quer receber esse composto também é cova ó então pra aí coleto de sódio não é né brometo de hidrogênio é covalente gás carbônico é covalente metanol gente como é que é o metanol vamos lembrar ó metanol é a estrutura né ó o H e aqui um tetraedro lembra disso ó H H H quando você olha aqui todo mundo quer receber todos os componentes querem receber elétron se todos querem receber elétron gente ó a ligação covalente ocorre entre dois que elas querem receber esse cara também é o metanol ó então por enquanto quem é hein brometo de hidrogênio gás carbônico metanol gente ferro metal oxigênio a metal miami miami é o que gente iônico então são covalentes né nessa questão da PUC aqui são covalentes quem dois três e quatro resposta então gente letra D na questão tranquila outra questão é a experiência de Rutherford gente isso aqui foi um assunto que a gente acabou de trabalhar na atomística e olha onde cai como pode cair na UERJ né então assim eu tentei trazer uma aula que você visse os motivos pelos quais a gente precisa fazer essa revisão que eu faço contigo e só faço com você mesmo de aprofundamento né a UERJ então traz essa questão assim gente ó a experiência de Rutherford aquela da lâmina de ouro lembra que eu fiz contigo eu fiz não que eu te apresentei mostrou que ao atravessar uma lâmina delgada de ouro uma em cada 100 mil partículas alfa é desviada de um ângulo médio superior a 90 graus nesse experimento o sulfeto de zinco gente olha só sulfeto de zinco zinco tem nox2 mais e o enxufre é do 6A 2 menos fórmula seria Zn2 S2 a gente simplifica tá bem nesse experimento o sulfeto de zinco era o material que cintilava quando recebia o choque das partículas alfa outra substância que apresentava excelentes características para deteção de partículas utilizando ainda material cintilante possui ligação interatômica de caráter predominantemente iônico gente se o caráter é predominantemente iônico lembra disso ó vai ficar didático eu tô botando assim quero que você lembre se a diferença de eletronegatividades for zero covalente a polar o caráter entre acima de zero e 1,7 covalente polar visto na aula passada igual ou acima iônico né ou malandramente as dicas que ele vai dar aqui gente ó predominantemente iônico que nem precisava pra questão e é formado por um metal representativo representativo são os elementos dos grupos A tá os que tem letra A 1A 2A a terminação da distribuição eletrônica deles ocorre em subnível S ou P tá ligado então você vai ter que ver aqui ó que tem um metal representativo de grupo A e um A metal tá gente aí quando tu vem aqui olha só bario é do grupo 2A é representativo sim e lembre-se na prova da UERJ vem tabela periódica tá fica tranquilo flor gente é a metal ó do grupo 7A tudo bem lembrando que a tabela periódica né ó grosseiramente sendo desenhada pelo Mazezinho não é a tabela periódica gente ó é mais ou menos assim metal a metal e aqui gases nobres então aqui gente ó esse cara é eu tô achando que a resposta é essa tá berilho e iodo gente de novo ó esse cara é do grupo 2A e o iodo é a metal e Mazey ficou feio não ficou não espera ó cara tô desconfiando desse também mas não é não tá depois eu te conto por que silício gente ó a metal e a metal covalente né ferro e cloro metal só que não é representativo gente o ferro não sei se você lembra é do grupo 8B se ele é do 8B ele não é representativo fora então nós estamos com essas duas como é que a gente vai resolver isso gente através disso aqui olha que lindinho a tabela gente com as eletronegatividades primeiro composto era quem vamos voltar lá ó bário e flúor gente ó bário olha pra mim então nós falamos do BAF2 e do BEI2 tá bom a gente vai discutir esses dois cara BAF2 e BEI2 aqui gente é uma tabela que fornece as eletronegatividades de Pauling vamos lá gente eletronegatividade do bário ó grupo 2A 0,9 do flúor Mazey o flúor gente é o elemento mais eletronegativo da tabela ó 4 isso aqui gente é em módulo tá isso aqui é em módulo então pessoal olha que tranquilo quanto vai dar essa diferença de eletronegatividades em módulo 3,1 aqui nessa escala esse composto então é iônico ele tem caráter predominantemente iônico já o BEI2 gente olha que barato berílio é do grupo 2A também ó eletronegatividade dele 1 em módulo gente menos o iodo que é quanto Mazey ó 2,5 isso em módulo isso aqui vai dar quanto pessoal isso vai dar 1,5 repara que 1,5 gente é menor do que isso aqui então você vê ela é uma ligação iônica olha que barato gente por quê? porque ela tem metal e a metal só que ela é uma ligação miônica olha que barato isso de caráter covalente sacou? conclusão gente a resposta é BAF2 aí você vai perguntar sim que é uma dúvida que eu adoro que você tenha e adoro tirá-la mas ei eu não é BAF2 eu não tenho que multiplicar o flúor você não teve essa dúvida aí fala na encolha eu não tenho que multiplicar o flúor por 2 botar 8 aqui não sabe por quê gente? a questão que é saber o seguinte se cada ligação eu sou bário tô ligado a flúor tô ligado a flúor se cada ligação dessa tem caráter iônico ou covalente então você não multiplica e até é uma incorrência de erro se você fizer isso tá bom? então a resposta a gente volta lá depois de tudo rabiscado né eu dou uma limpeza na orla da nossa praia e a gente vai marcar então na letra A de amor tranquilo? questão com cara de UERJ tá pessoal? bem vamos seguindo eu tenho mais uma questão pra você que é essa gente outra questão da UERJ o cara fala assim a figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr tá? isso aqui é da editora Cipione do livro Hartwig pra adquirir estabilidade um átomo desse elemento gente representado pela figura deverá efetuar ligação química com um único átomo ele quer que seja com um átomo só tá gente? de outro elemento primeiro que a gente pode descobrir quem é esse átomo né? porque olha só gente eletrosfera quantos elétrons? um dois ele tem dois elétrons na camada K depois três quatro cinco seis sete oito nove dez e depois onze doze esse cara nós estamos falando do magnésio gente número atômico doze lembrando que na UERJ vem tabela periódica por outro lado você não podia pensar assim você podia pensar de outra maneira o cara não tem dois elétrons pessoal pode você estar falando assim ah eu pensei assim mas aí porque isso é mais safo né? repara só gente deixei só os dois da última camada o cara não tem dois elétrons na camada de valência então ele é do grupo dois foi ou não é magnésio agora gente olha só pra adquirir estabilidade o que esse cara quer fazer? ele quer doar dois elétrons mas qual o cuidado que você tem que ter? porque a questão fala pra ele adquirir estabilidade um átomo desse elemento deverá fazer ligação com um único átomo se a questão restringe a um único átomo esse outro átomo gente tem que receber dois foi? ó o outro átomo que vai se ligar tem que tem que receber dois receber dois elétrons por que gente? se eu botar um cara que receba só um eu vou precisar de dois átomos pra receberem dois deu pra tu entender? então esse cara gente se ele tem que receber dois elétrons eu sei esse cara é do grupo seis A e se ele é do grupo seis A gente a gente vai matar assim ó vem tabela grupo quatro A grupo sete A grupo cinco A e grupo seis A resposta letra B uma resposta tranquila agora só por curiosidade gente se eu fosse com o flúor por exemplo ó o flúor é do sete A o flúor quer receber só um o magnésio quer doar dois vê se você ficou claro isso pra ti precisaríamos então de dois átomos de flúor seria assim né ó magnésio quer doar dois e o flúor quer receber um só precisaria fazer o xuxa olha só o um vem pra cá e o dois vem pra cá precisaríamos de dois átomos de flúor pra satisfazerem os anseios do magnésio questão tranquila né gente então o assunto ligações químicas interatômicas é um assunto bacana deixa eu te falar olha só olha pra tela tem mais questões o ERG exame discursivo o ERG exame discursivo o ERG exame discursivo tá então tem muita coisa pra você fazer em casa pra aula que vem pra gente discutir essas novas questões eu não vou fazer esse assunto correndo e eu devo também te propor novas questões de ligações químicas pra semana que vem então continua se enfocado gente continua se protegendo protegendo as pessoas que você ama um beijo pra você fica bem e até a próxima valeu gente até mais tchau 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 tchau